Salve rapaziada, Boebe aqui trazendo pra vocês mais um vídeo, dessa vez vai ser reação na área de uma batalha muito braba Mas antes de começar essa brincadeira eu gostaria de pedir o seu like e se inscrever no meu canal Aqui todos os dias eu trago 3 vídeos pra vocês, hoje não é diferente, esse é o primeiro vídeo do dia Vão ter mais 2 vídeos ainda hoje por volta das 3 e das 6 horas da tarde Então deixa o like e se inscreve Além disso eu posto na comunidade as batalhas recentes que eu fiz e que eu achei legal compartilhar com vocês Então vejam lá, tá bem legal E se quiser ajudar mais ainda, veja as batalhas do Ana Rosa aqui Inclusive hoje é dia de Ana Rosa rapaziada Quinta-feira, quem quiser colar pra rimar, enfim Terão 14 sorteios e a inscrição é das 6 e meia às 8 horas, início às 8 horas Informações no Instagram do Ana Rosa pra quem quiser saber mais Demorou? Vamos pro vídeo de agora O vídeo de agora basicamente é Sequência de Punch, Neo vs Ale Os dois MC são bons, conheço os dois, já remei contra os dois Tem qualidade Batalha do Coliseu, tenho certeza que vai ser muito boa essa batalha 3, 2, 1 Aí meu mano, bitch é bom, nem precisou palito Eu vou bater em você, você é bom, eu admito Só que eu não faço isso só por inscrito Te expulsando da sua casa, sendo hóspede maldito Eu não sou favorito, não sou favoritado Não ganho pelo grito, ganho por ser qualificado Mas quando eu perder, eu vou aceitar, não vou ser igual o Ale e começar a achar Legal Boa tarde Mas dessa aí, repete Falar de choro, ganhar grito se fosse 2017 Aê É a mesma rima todo dia Pelo amor de Deus, vamos mudar, vamos trazer inovação na correria Mano, tu falou que seu hóspede maldito A rima fora Você é hóspede chato Tu parece até com uma casa fora Aê Tu bate, dá coceira Olha pra cristalhebão Que é sua rima verdadeira Na verdade, eu não vou ser hóspede Aê, meu mano, eu alegro a vizinha Eu sou o cara que jogou uma bola, depois tocou a sua campainha Aê, parceiro, você tá ligado que agora eu tô tranquilão Fazendo minha rima de fato, bato na sua cabeça, depois bato no portão Mas a mergência, meu mano, é de samba, você não entende que eu tô no ramal Você jogou bola, joguinha, semente, nasceu a minha plantação no teu quintal Uou Joga que o alho é rimata Pinte que o alho é maltrata Eu penso nessa barata Tudo bem, meu parceiro, você é verdadeiro, eu tenho incentivo Pode fazer a plantação lá no meu quintal, que depois eu te pago o cultivo Uou Cê tá ligado que eu tô rimando por amor Eu não sou egoísta, deixa que eu te mando aquela flor Você falou que pago o cultivo, meu mano, é uma improvisação Não pago o cultivo, rega comigo, que vai crescer a nossa plantação Aê Boa Verso de improvisação, louca que é o topo, conhece o rei Eu sou o João, tu é o pé de feijão Eu sou o pé de feijão, meu mano, cê sabe que eu sou um poeta no esgoto Eu faço a fotossíntese, mas sou síntese, um poeta no topo Você tá ligado na trilha, você é a planta do que adianta Sem o meu sol você não brilha Ele falou aqui, ele é a síntese Posso abrir na lina, você é o síntese Vai que é bivão, perdeu a noção quando bateu na lina Aê Entendeu a fórmula de Bhaskara? Porque eu sei quem é muito mais homem que ele A Bárbara Round difícil, hein Difícil É o meu ponto de vista já Depois eu falo Olha o Daíra xingando O Daíra xingando O Daíra xingando todo mundo depois Perfeito Vamos começar com a primeira votação da segunda faca Quem achou melhor as gemas de meu mano Alê, passa barulho Quem achou melhor as gemas de meu mano Quem achou melhor as gemas de meu mano Alê, passa barulho Quem achou melhor as gemas de meu mano Passa barulho Alê, fraterno Jurados, 3, 2, 1 Família Pausa rápido 1 a 0 Alê O Daíra deve te dar uma comida de rabo em geral Ali Artista de Vagão 2 anos sem rajar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar 2 reais por Vagão Está dando nem para comer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Uou, 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 uou Boa sorte, Neu, boa sorte, Neu Ok, desculpa, mano 3, 2, 1, tempo Você não entende, meu mano, que eu faço pistole Agora eu te dou um forte Fez 3, 2, 1, tempo É o tempo da sua morte O óleo faz o pistole e você não entende Que eu escangalho Pra matar o Neu que é nesse fraco Eu dou esse caixão pra caralho Aí, você não entende, meu mano Que agora você vai dormindo de bruxo Vai acabar na batalha, meu mano Que vai parar esse teu pulso Já que eu pistole você não entende Igual a incendia Para teu pulso, bate na brilha Porque não passa sangue na tua veia Fala sobre a contagem regressiva Mano, você sabe que eu faço pistole Na verdade, a que eu não temo E também nunca perco meu time Aí, moleque, você tá ligado? Não falo sobre regresso Eu falo sobre essa bandeira Que é brincadeira, fala ordem e progresso Mas tá tranquilão Faz improvisação, cognitivo O meu rap é aquele motivo Que no fim da semana me faz sentir vivo Se é dois reais pro vagão Eu levanto a mão com o ar Porque se eu agradeço no pouco Sobre muito Deus me colocará Em vez do que você não entende É assim, idioma Perde o time, perde o tema Por isso a punchline você toma Aê Puta que pariu Que multisilábica Tá bom, a rima foi clássica Ah, você é o Ema, toma Você tá ligado Que eu te mato tipo ghost Não é o toma Eu sou a Ema Eu te mato que eu tô frost O beat parou Ema, toma, frost Tô boa Gancho Vai, rima a capela, caralho Os dois Capela Vai na capela, porra No beat, vida louca, partiu um Ah, não, fruste Ooooooo Eu tô fazendo rima boa Aqui no momento Verso que agora eu jogo no vento Você falou, deguste Então degusta, mano Essa jacota Sente o gostinho na tua boca Você é uma baca Dessa derrota Dessa derrota, meu mano Você sabe, eu te mato Na sua casa Eu mando um fax É tipo Masterchef A minha aprovação É uma amostra grátis Aí, meu irmão Você tá ligado Que você caiu no erro E seu rap é sensal Ainda por cima Sem compir Concordo com a votação Primeiro round Alê Segundo round Nel E eu já tô presumindo Que é o Nel Porque Tem terceiro round Pelo que eu vi aqui Mas concordo Primeiro Nel Primeiro Alê Segundo Nel Vamos ver os votos jurados Ooooooo Ooooo Quem achou melhor A gima de Nel Passar barulho Ooooo 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 Nel pela plateia 2 3 2 1 2 1 2 2 3 2 2 1 Vamos virar Por enquanto tá um bate-volta bom Mas... Achei que seria melhor Vamo ver Vamo ver Vamo ver O de quem tem acha graçado Sua viada Eu acho engraçado Racista baleado Pode que tem acha graçado Sua viada Eu acho graça Do racista baleado Pode que tem acha Engraçado Sua viado Eu acho graça Do racista baleado E quem tem acha Engraçado Sua viada Eu acho engraçado O racista baleado Uou, ouou, ouou, ouou. O daí não é mais, cuzão. Eu construí o melhor. A porra. O que foi o monstro, hein? O que foi o monstro, hein? O que foi o monstro? É... Aunde foda. Aí sim, melhorou. Tava um bote de volta bom já, mas o terceiro deu 1-0. Quero ver o voto girado Eu sei que o Neo passou Mas quero ver a votação Quem achou melhor a Gima de Alê Passar barulho Pelo grito deu não Repetindo e confirmando Alê Mel Pode pedir o jurado Mas eu boto o pé de mão Só pra dar aquela confirmada Perfeito Tem que pedir mão Família De injustiça já basta a merda do governo Acabou o vídeo? Ó porra Tá eu vi que a Devilzinha votou no Neo E o outro jurado votou no Ale Deixa eu ver se tem algum comentário aqui É os cara Não tá suave Pelo que eu entendi aqui Acabou cortando o vídeo mesmo Mas pela lógica então Passou o Neo né Eu queria ver o voto dos jurados mesmo Mas a plateia votou no Neo então Porque o Neo passou É que nem eu disse Eu esperava mais dos dois primeiros rounds Mas o terceiro me deixou feliz mano Por que eu esperava mais? Porque eu sei o potencial dos dois São dois MCs que rimam pra caralho Eu já enfrentei os dois Já consegui ganhar os dois Fico feliz com isso Só enfrentei eles uma vez se eu não estiver enganado Uma vez no Santa Os dois foram no Santa Cruz Pra falar a verdade Um round street com o Neo Mas eu nem conto muito Porque foi só um round Não foi uma batalha inteira Consegui ganhar do Neo Mas faz tempo Acho que foi 2018, 2019 isso E do Ale Consegui ganhar dele Num round individual É... Puta Quanto que foi aquela merda Véi Foi... Faz tempo Faz tempo Foi quando ele tava em São Paulo Consegui ganhar dele no Santa Cruz Mas foi difícil mano Tá porra mano Por isso que eu falo Gente Quanto mais a gente conhece o MC Mais a gente pode falar E por eu ter enfrentado eles Eu sei o nível que eles tem Tá ligado? E é um nível alto Nível alto Nível bom O Ale tem a marra dele O Neo tem o jeito mais descontraído Mas os dois rimam pra caralho E... Falando de resultado agora Né? Primeiro round, cara Foi bem equilibrado Mas... O Ale foi Digamos assim Mais incisivo Eu achei O Neo Achei que ficou um pouco Ele contornando A situação E tals Portanto eu volto Primeiro round no Ale Concordo com os jurados E plateia Segundo round Neo dominou o round Totalmente Nitidamente Ele ganhou o segundo round Em todos os aspectos Foi melhor que o Ale Um a um Terceiro Qual que é o lance? O Ale teve Punches muito boas Inclusive a melhor punch Do terceiro round Pra mim Foi a dele Você descansa Como é que é? Não sei o que Sete dias Eu te mato no oitavo Muito foda Mas... O Neo Foi mais constante Eu achei que ele foi bem Em todas as voltas dele O Ale teve umas duas voltas Ali que não foi tão bem Aí teve essa Que foi muito boa E uma outra Que foi boa Então O Neo Ele fez o que tinha que fazer Assim durante o round inteiro E o Ale Ele fez em Poucos momentos Algo mais diferente Assim Então O Ale foi bem Só que o Neo Foi melhor Durante o round inteiro Saca? Se o Neo Tivesse sido Ruim em algumas voltas Aí eu acho que Poderia ter dado o Ale Mas pensando no todo O Neo foi melhor no terceiro Apesar de eu achar Que a melhor punch Do terceiro round Foi a do Ale Mas uma punch Não ganha a batalha Por isso eu voto no Neo 2x1 Ainda assim Parabéns Ale Batalha muito legal Gostei da batalha É Que nem eu disse O Ale Ele tem esse jeito marrento dele Mas ele como pessoa É muito gente boa Tá ligado? Faz muito tempo Que eu não vejo ele Mas eu lembro que A pouca ideia Que eu troquei com ele Nos momentos que eu vi ele Pessoalmente Ele era muito gente boa Ele tem o jeito marrento E é assim mesmo E o bichão na batalha É filha da puta Mas é assim mesmo, mano Na batalha Ele é assim O Basque é assim 90 é assim Krauk é assim Na batalha Os caras são Mais cuzão Mas é batalha E tá tudo certo Entendeu? Se você reparar Que o cara tá assim Eu não digo o Ale Mas qualquer um Se você reparar Que o cara tá Desse jeito agressivo Fora da batalha Aí é porque o cara É cuzão mesmo Mas dentro da batalha Às vezes o cara Tem um estilo de personagem Um jeito de rimar Sabe? Porra O Salvador mesmo O Salvador era um personagem Na batalha O jeito que ele rimava Os ilusões Tá ligado? Todas as pessoas Que Viramos assim Conseguem Olhos pra elas Assim Elas acabam tendo Uma espécie de personagem Tá ligado? É normal, mano É normal E não quer dizer Que a pessoa seja Duas caras Ou falsa Mas Na batalha Você acaba se transformando Eu mesmo, mano Eu sou um cara que Eu não gosto De rimar gastação Ou coisas tão cômicas Na batalha Eu gosto de rimar Mais sério Referências e tal Os papo reto Mas na vida real Eu sou totalmente Contrário Na vida real Eu sou muito mais cômico Eu gosto de tumultuar Gosto de falar merda Mas eu gosto de rimar Sério Então isso é normal O MC às vezes É diferente de como ele é Pessoalmente Porque é o jeito De como ele rima Então Não pesem nisso Do Ale Que eu já vi umas pessoas Pesando às vezes Ali E uma coisa ou outra Com o Ale E não tem nada a ver O Ale é gente boa Batalha foda Gostei O Daíra é muito foda Se não tivesse o Daíra E o Coliseu Eu não seria o Coliseu Puta que pariu O cara anima tudo Daíra é do caralho Quem reclama do Daíra É porque não tem noção De nada Ah o Daíra é grosso Ah o Daíra xinga Tem que xingar mesmo Caralho Plateia morta Daíra tá certíssimo Se tivesse mais Daíra Por aí As batalhas estariam melhor Pode ter certeza Enfim Gostei muito da batalha Parabéns a Ale e Neo Fizeram uma batalha legal Eu voto no Neo 2x1 Mas o Ale rimou pra caralho também Não tem muito mais o que falar Só o primeiro vídeo do dia Vou ter mais dois vídeos ainda hoje Outros vídeos vão aparecer aí Dá um like Se inscreve no canal E me segue no Instagram Bruno Bauer Tamo junto Satisfação E é nóis